Ele fica tentando ir na travessa que não passa Não me chupa Os cara que chupa é muito chato Essa é a melhor frase Os cara que chupa é muito chato Ele no motel No motel não, no puteiro Falando assim, esses cara que me chupa É muito chato Não, não me chupa Os cara que chupa é muito chato Caraca, chupa mais Caraca, é muito chato cara, vai chupar na casa do cacete porra não, 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 não chupa não me chupa não chupa, meu eu acabei de saber como é que ele disse não, isso não, 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 não me chupa me larga não vai me chupar, não vai me chupar não cara, é muito tempo ele só quer saber de me chupar ele só quer saber de me chupar cara, que bizarro, mano muito foda, cara não, isso aí, genuinamente a melhor coisa que o David Jones já fez na vida dele fez o clipe, mano não, e a cachaça pimba também, né mas é genuinamente só engraçada mesmo porque você não viu ele derrubando cachaça pimba no mousepad do Overwatch falando porra, minha mãe vai ficar brava o que que é a cachaça pimba mesmo na moral aí cara, é uma cachaça aí dos piratas, tá ligado tipo um ruim de pirata mas realmente existia? sim foi uma live, cara uma live incrível dele bêbado de cachaça pimba mas a cachaça pimba é algo real? não não sei, cara não sei eu acho que é um ruim de pirata é uma real é uma real eu acho que é um meme dele só mas será que ele não não fez uma parceria aí com a 51 e lançou a cachaça pimba? deveria ter feito, cara ele deveria ter feito ele já fez ou mais ou, na moral o que eu não daria pra ter aquela blusa escrita pimba? cara, eu queria aquela do Avengers, cara não, essa é a clássica essa aí puta que pariu não, sério se eu achasse uma dessa eu estourava na hora não tinha como era eu comprava umas duas três já pra nunca nunca perder é, pra tipo uma ia ser pra usar tipo, diariamente na rua mesmo em casa outra ia ser de pijama e a outra é emoldurada porra, no mínimo eu pensei que era uma pra caro, tá ligado mas aí todo mundo viu eu tô indo ali egoísta, né mano o cara achou três e não quis dividir cara, eu só dividiria se todo mundo emoldurasse, tá ligado porque daí não vai usar uma caminheta dessa mas aí tu não ia ter pra usar na rua que é tipo a única grávida eu levo emoldurado eu visto a maldura em casamento em casamento vai com um terno por baixo é tipo o homem-aranha saindo na rua com o traje por baixo dizendo que ele tá se sentindo poderoso tu tá de terno num casamento com a camiseta eu não entendi o terno pra que o terno? ah, pro casamento né cara não, mas porra é que eles não te deixam para a porta secretamente tu tá com não, é muito mais formal todo mundo vai saber o povo vai porra capaz de tu roubar a noiva se tu tiver caralho não é não? pô, será que a galera vai saber que é do David Jones? se tu aparecer com uma blusa dessa? eu acho que é energia ou será que eu ia achar que é do Camelô? cara, eu acho que vão achar que é da cachaça é mano, eu queria um original eu não queria tipo uma refeita tá ligado? eu queria a original do site da época isso aí se chama colecionismo o cara aqui é uma original do David Jones que é só uma imagem quadrada eu quero um original mano do Dava mano